Diretamente é... Restante Love Fuck Restante Love Fuck É o DJ Chiles original É putaria avançada Putaria avançada É só asaba Olha o passinho do moleque marrento Ele tá tirando onda Te chamando pra dançar Ele tá tirando onda Te chamando pra dançar Se você tiver travado Você vai ter que destravar Se você tiver travado Você vai ter que destravar Se você tiver travado Você vai ter que destravar Olha o passinho Olha o passinho Olha o passinho do moleque marrento Ele tá tirando onda Ele tá tirando onda Te chamando pra dançar Ele tá tirando onda Te chamando pra dançar Se você tiver travado, você vai ter que destravar Olha o passinho, olha o passinho, olha o passinho do moleque marreto Destravar, 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 destravar O passinho do moleque marreto, o passinho do moleque marreto Esse é o DJ Charles, original, maestro, puti Vem no passinho do moleque marreto, vem no passinho do moleque marreto Faz o sinal do Ronaldinho e mexe o corpo no caneto Vem no passinho do moleque marreto, vem no passinho do moleque marreto Faz o sinal do Ronaldinho e mexe o corpo no caneto Vem no passinho do moleque marreto, vem no passinho do moleque marreto Faz o sinal do Ronaldinho e mexe o corpo no caneto Tá ok, ó, ó, tá legal, ó, ó, tá ok, ó, ó, tá legal Elas gostam dos marrentos, cara de marginal Tá ok, tá legal, tá ok, tá legal Ela aspirando os cria com cara de vaginal Tá ok? Tá legal? Tá ok? Tá legal? Então faz coreografia e entra na trend viral Então faz coreografia e entra na trend viral